Essa palavra pode te impedir de enriquecer. Bom, já tinha um tempo que eu não gravava um vídeo aqui pra você, normalmente a gente tava fazendo lives, né, e alguns cortes de lives, mas resolvi gravar esse vídeo aqui porque hoje mais cedo, né, eu e o Misael e o Gamonal, a gente tava gravando uma das aulas do treinamento Divinamente Rico, inclusive no final vou te fazer um convite, fica ligado com relação aí ao treinamento, e a gente conversou sobre um assunto bem interessante, eu falei, cara, deixa eu gravar isso aqui, como eu não posso compartilhar o que a gente gravou lá, porque é exclusivo pros alunos, mas deixa eu compartilhar uma pequena parte do que a gente conversou lá. No modo que a gente tava fazendo, é um modo que nós três távamos fazendo juntos, né, cada um faz lá um modo separado e tem um modo que a gente faz juntos. E nesse modo que a gente faz juntos, a gente tava conversando sobre os pensamentos de quem é rico e de quem é pobre, e não só falando dos pensamentos, mas ajudando, né, no caso os alunos, a identificar qual que é o pensamento, né, então, você tende mais pra um pensamento que te leva à riqueza, você tende mais pra um pensamento que te leva à pobreza, isso que a gente tava conversando lá. Inclusive tem, a pessoa faz um diagnóstico, recebe um documento, tá, bem bacana. E aí, uma das coisas que a gente tava comentando é sobre essa palavra que eu vou te falar agora, que ela com certeza pode e vai impedir se você não ficar esperto, que é o que eu chamo do sonho brasileiro, né, existe o sonho americano, nos filmes falam muito, né, sobre o sonho americano, existe também o sonho brasileiro. E essa palavra é estabilidade. Estabilidade. Por que que essa palavra, ela pode te impedir de enriquecer? Tem, inclusive, um bilionário aí brasileiro, né, que ele tem uma frase que é muito conhecida, que é o Flávio Augusto, que é estabilidade não existe, né, e o sonho brasileiro, pelo menos, a gente for olhar de uma maneira geral, é estabilidade, né, eu quero ter um emprego estável. Muitas pessoas fazem concurso público por causa de estabilidade. Tem problema, Fabrício, eu ser concurseiro, gosto de concurso, tem problema? Não, o problema é se for por causa da estabilidade. E sabe por que que eu te falo isso? Eu conheço três pessoas, três pessoas que chegaram no maior nível possível no que diz respeito aí a concurso, concursado, federal, e não tinha como subir mais. Um deles, eu até bati um papo com ele aqui, que foi o Gustavo Sá, do Bitolei. Hoje ele ajuda pessoas a passar em concurso. Mas ele mesmo estava falando que ele estava entrando em depressão. Na verdade, estava entrando, não, entrou em depressão, né, e pediu exoneração. Por quê? Não tinha mais onde ele crescer. Então, ele até conseguiu a estabilidade, acho que ele falou que recebia, não sei se era 15 ou 20 mil por mês. Só que existe uma necessidade em nós, que é a necessidade de crescimento. Não é só o dinheiro, não é só... Se você chegou a um ponto onde não é possível crescer mais, isso não te deixa feliz. Então, esse é o sonho de muitas pessoas, né. E aí, eu estou falando de concurso aqui, porque é o mais considerado, o mais estável possível. Mas, tem muitas pessoas que acreditam que se trabalhar em uma determinada empresa, aquilo também vai ser estável e tudo mais. E por que a estabilidade impede que você enriqueça? Porque, olha só, presta bem atenção nisso. Vamos pegar num nível ótimo de estabilidade, que seria um concursado federal que recebe, sei lá, 15 mil reais por mês. Se alguém te paga 15 mil reais por mês para fazer algo, você poderia, você tem capacidade de fazer pelo menos 4, 5 vezes mais do que isso. Entende? Se alguém te paga 15 mil reais por mês para fazer algo, você poderia fazer 50, 70 mil por mês. Porque isso mostra que você é uma pessoa diferenciada. Tá? É... E isso, eu estou falando no maior nível possível. A maioria das pessoas que buscam estabilidade, elas não buscam estabilidade no emprego de 15 mil. Muitas pessoas pensam, se eu tiver um emprego que eu ganho 2 mil, eu estou feliz. É o famoso, mais vale um passarinho na mão do que dois voando. E isso, esse pensamento, né, de mais vale um passarinho na mão do que dois voando, é um pensamento oposto da riqueza. Não quer dizer, é bem importante deixar isso claro, né, a gente falou isso lá detalhado no treinamento. Não quer dizer que, é... Ah, então quem enriquece não está nem aí, que vai vir... Ah, está sempre uma instabilidade? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mesmo quem tem negócio, como é o meu caso, por exemplo, nós temos um salário, né, tem um valor fixo e normalmente tem algum variável ali, que aí depende, sim, né, porque cada mês você recebe uma coisa, mas não que eu, como pessoa física, cada vez recebo uma quantia diferente. Entende? Então, se você tem um negócio, né, você precisa entender exatamente como funciona o jogo do dinheiro para quem tem um negócio. Se não é, ah, esse mês deu dois mil, eu gasto dois mil. No outro mês deu dez mil, eu gasto dez mil. Não é isso, tá? Não é isso. Mas o ponto que eu quero frisar não é necessariamente esse ponto. É o ponto relacionado à estabilidade. A estabilidade deixa o desejo, não é a estabilidade, porque a estabilidade não existe. O desejo de estabilidade mantém milhões de pessoas na pobreza. Porque exatamente vai ter essa mentalidade do é melhor pingar do que secar. Cara, nossa, quando eu ouço isso dá até um arrepio. Eu te digo, não, é melhor secar do que pingar. Sabe por que é melhor secar do que pingar? Porque quando seca, você dá um jeito. Quando seca, você se vira para fazer a coisa acontecer. E quando está pingando, você está confortável. Pode estar pouco, está pingando pouquinho. Mas estou passando fome? Não. Ah, então estou confortável. Isso acontece muito. Então, eu, para mim, na minha vida, eu falo, é melhor secar do que pingar. Porque se eu secar, eu dou um jeito. Esqueça essa história de estabilidade. Estabilidade é o oposto de liberdade. Escreve isso. Se você até me mostra que você assistiu o vídeo até aqui. Coloca aqui abaixo, por favor. Se você assistiu esse vídeo até aqui. Estabilidade é o oposto de liberdade. Estabilidade é o oposto de liberdade. Quando você... A estabilidade tem um preço. E esse preço é a sua falta de liberdade. Em vez de querer estabilidade, queira abundância. Queira riqueza. Queira liberdade. Poder da intenção. Tudo aquilo que você... Se você intenciona uma coisa... Então, reforçando. A questão da estabilidade. Você pode até conseguir estabilidade. Você pode lutar e conseguir. Pode. Você vai ser estável e, possivelmente, você vai ficar insatisfeito por não ter... Por onde crescer. Eu falei com você aqui no início, né? Que isso é uma coisa que a gente está conversando mais de forma mais aprofundada no treinamento Divinamente Rico. Na semana passada, a gente abriu inscrições para a comunidade Divinamente Rico. É possível que você tenha visto que a gente abriu as inscrições. Inclusive, pode ser que você esteja lá dentro, né? E se tiver, maravilha. Na próxima semana, a gente já vai ter um primeiro encontro lá. Mas o que a gente resolveu fazer, né? Algumas pessoas queriam participar da comunidade, mas, por questão financeira, não tinham como. A gente tem total certeza que o valor que foi cobrado lá de investimento é um valor que vale muito a pena, mas a gente sabe também que muitas pessoas não tinham condições. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu vender separadamente apenas o treinamento Divinamente Rico. Ele faz parte da comunidade. A comunidade tem lá vários outros treinamentos, mas a gente vai vender num formato de pré-lançamento o curso Divinamente Rico. Para você participar, para você participar dessa pré-inscrição, né? Se você quer se aprofundar mais nesse assunto e realmente programar somente para enriquecer, com um passo a passo lá, com reprogramações mentais para isso, participe aqui de um grupo de WhatsApp. Nessa quinta-feira, a gente vai abrir essas inscrições exclusivamente para quem estiver lá dentro do grupo. Lá vai ser tudo explicado, como é que funciona o treinamento, valor de investimento e tudo mais. Então, se isso faz sentido para você, clica no link aqui e se inscreva, tá? E faça parte do grupo lá gratuitamente, né? Você pode ficar lá, se fizer sentido para você se inscrever na quinta, beleza? Se não fizer, não tem problema nenhum. Beleza? E fez sentido essa conversa aqui? Deixa aqui nos comentários se fez sentido isso que eu falei. Estabilidade é o oposto de liberdade. Isso é um sinal que você pegou o código aqui desse vídeo. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.